Em uma revelação ao profeta Joseph Smith, o Senhor prometeu preservar Kirtland em uma posição firme por cinco anos. Nesses anos, a igreja em Kirtland cresceu e floresceu, culminando com a dedicação do templo de Kirtland e muitas manifestações divinas e experiências espirituais profundas. Os líderes da igreja, então, focaram em aliviar as dúvidas do templo e fortalecer a economia da cidade. Eles foram instruídos a estabelecer um banco e comprar terras para resolver os desafios econômicos da igreja. Eles se reuniram para organizar uma instituição bancária, a Sociedade de Previdência de Kirtland. Após um início legal difícil, a sociedade parecia pronta para trazer o esperado alívio econômico aos membros da igreja. Mas, pouco depois, os ataques começaram. Liderados por um concorrente desonesto, Grainison Newell, ele comprou muitas promissórias e seu resgate esgotou as reservas de capital da Sociedade de Previdência. Ele organizou um processo injusto contra os diretores da Sociedade de Previdência. Além disso, outros acontecimentos selaram o destino dessa sociedade. Em 1837, a crise bancária nos Estados Unidos atingiu Ohio e Michigan, e muitos bancos precisaram fechar as portas. Esses fatores econômicos e questões pessoais e legais levaram ao fim do Banco de Kirtland, que fechou as portas oficialmente em setembro de 1837. Mas, mesmo com tantos desafios, praticamente todos os depósitos foram devolvidos aos investidores da Sociedade. Exatamente cinco anos após a promessa do Senhor de fortalecer Kirtland, por esses mesmos cinco anos, os planos para estabelecer um banco começaram. Essa profecia tinha uma advertência clara, o Senhor admoestou. Digo-vos que vós deveis perdoar uns aos outros, e não deveis, sem razão, procurar falhas em Joseph. Tudo isso foi o cumprimento de uma declaração profética. E agora, você sabe o porquê. E agora, você sabe o porquê.